A volta de Evaldo Gouveia e Jair Amorim Voltei a minha terra, a velha terra onde nasci Fui ver a minha rua, aquela casa onde vivi A ponte do rio Lembrança de mim mesmo eu vi A praça tão tranquila, os bancos cheios de luar Na porta do cinema, uma saudade a me chamar Tão perto, tão longe, tão triste que me faz chorar Estas pedras da rua que eu vou, eu conheço São pedaços da infância que eu piso no chão Esta minha cidade eu nem sei se amereço Pois de mim só lhe dê esta pobre canção Estes versos que escrevi assim Com um beijo tentendo repasse Um regresso que me faz ter pena De mim 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 Obrigado.